O mestre Hiroaki, ele é engenheiro de produção formado no ITA, atuou em engenharia de produto e engenharia industrial. Ele atuou em empresas como Chrysler, Cofap, Vilares Metals, Magnete Marelli e a Forjas Taurus, das armas. Já atuou também como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade e visitou as empresas montadoras japonesas em 1993 e também em 2016. Ele tem 26 anos de experiência e é um especialista Lean em sistemas de produção, 5S, Kaizen, Kanban, Ismed, TW, ISO 9000, mudanças, criatividade e comunicação. Hiro, muito obrigado por estar aqui com você. É um prazer enorme, Fabio, uma grande satisfação, você pra gente é uma referência, é um grande exemplo de disseminação da cultura, de disseminação do Lean e a gente está muito entusiasmado de ter você aqui e ter oportunidade de bater esse papo. Muito obrigado, eu vou te passar a palavra, tá, pra gente evitar esse lag de conexão. Primeiro, parabéns também por estar antenado com toda essa tecnologia, né, a gente tem que se acostumar com isso também e eu vou te avisar quando faltarem 5 minutos para a gente caminhar para o nosso encerramento. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu que te agradeço. Arigato, né, que fala. Arigato. Sabe uma curiosidade? Dizem que a palavra arigato veio do português. O português foi o primeiro ocidental que em 1520, 1530 foi para o Japão e lá eles falavam obrigado. Se você falar obrigado 10 vezes, obrigado, 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 vira arigato, vira arigato. É isso? Sério? É, é. É uma versão. No Japão não se falava a palavra arigato, tinha outra palavra, as pessoas portuguesas aqui ensinavam o japonês a palavra arigato. Bom, Rírio, aproveitando essas curiosidades que eu acho sensacional você trazer para a gente, uma vez a gente estava trocando ideia e você falou comigo assim, ah, você sabe a origem do Kaizen, como é que funciona e tal, o ideograma Kaizen, como é que é isso? Conta para a gente a origem do Kaizen. Olha, durante a palestra nós vamos mostrar o ideograma do Kanji, que é o ideograma chinês japonês, que significa ir para o melhor. E na palavra ir, na mudança, existe um par de chicotes que significa que antes de mudar o mundo, você tem que primeiro mudar a si próprio. Isso dói, né? Quem conhece fumantes sabe que parar de fumar é difícil, dói. Então, mas é um par de chicotes, é que os chicotes que antigamente, ou mesmo hoje, existem religiões que vocês se torturam, que vocês sabem, olha, eu sou uma pessoa ruim, eu preciso melhorar. Então, antes de mudar o mundo, você tem que mudar você mesmo. Nesse sentido do Kaizen. Matador, já começa assim, desse jeito. Baneiro. A galera pode... Eu vou trazer, aliás, pra dizer isso, eu vou trazer o Kanji. Aqui que tem um chicote. Aqui tem um par de chicote, aqui, ó. Aqui, chicote. É isso aqui, ó? Ah, tá. É, é um chicote. Esse é um chicote das costas do cara. Então, tem que mudar primeiro você mesmo. Isso dói. Esse é o sentido do Kaizen. Legal, Riro. A galera não vai ver os seus slides, porque a gente optou por não compartilhar pra facilitar a interação. Mas os slides vão estar disponibilizados pra turma amanhã, pra depois ter essa consulta. Eu vou passar a palavra pra ti, pra não atrapalhar o seu raciocínio, pra você conseguir seguir. E a gente vai complementando ao final. Beleza? Obrigado. Ok. Pode ir. Pode ir. Mete bronca. Tá contigo. Ok. Posso começar? Pode. Vamos lá. Valendo. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. E além das coisas que o Tiago contou, eu queria dizer o seguinte. Antes de tudo, eu sou um brasileiro. Eu sou da segunda direção. Meus pais eram japoneses. Vieram de 1936 pro Brasil. Provavelmente, porque no Japão tinha uma gruta de uma recessão. Não sei se eles passaram fome. Mas meu pai trabalhava em mina de carbono e pedra no sul do Japão. Aí falaram que no Brasil a banana é barata e que existia o ouro nas árvores. É o ouro preto que é o café. Aí vieram pro Brasil porque nos Estados Unidos não aceitavam mais japoneses. Japoneses, porque estavam tirando o emprego dos americanos. Mas meus pais vieram de lá e com aquele espírito de evitar o desperdício em tudo. Eu lembro que a mamãe falava assim. Olha, Yoki, num prato você não pode deixar faltar sobrar um prato e um grão de arroz. Você tem que comer tudo. Porque a comida foi a natureza e que você tem que evitar o desperdício ao máximo. Mas esses são os países mais ricos do mundo. Alemanha, França, Japão, etc. São países que evitam desperdício. O Brasil precisa evitar o desperdício em tudo. Não só são as 5 mil obras públicas que estão paradas no Brasil. Que está sendo solucionado. Mas olha, eu convido a todos os empresários a olharem o seu local de trabalho. E tentar evitar todos os desperdícios que eu vou falar daqui a pouco. Cada um dos desperdícios. Ok? Ok. Pois bem. Pois bem. Existem 7 desperdícios. 7 desperdícios que a Toyota nomeou. Mas além dos 7, eu quero nomear mais 3 que eu acho que a Toyota não precisou falar. Porque para eles era uma coisa natural. Mas não é natural. Para eles, segurança era uma coisa que não precisava falar que tem que ter segurança. Claro que tem que ter segurança. Bom, mas olha só. Nesses 20, 25 minutos eu vou explicar que existem 3 palavras japonês que significam coisas muito importantes. As palavras são essas. Mudar, que é desperdício, pude sempre. Murar é muita variação no processo. A medida não mantém, fica variando de milímetro para cima e milímetro para baixo. Isso é desperdício. Isso é falta de qualidade. E o muri, que significa você forçar um ser humano ou uma máquina a trabalhar mais do que o necessário, mais do que o que lhe abriu. Quando eu era pequeno, papai falava, não faz murir. Não fica carregando saco de 50, 60 quilos de feijão nas costas. Eu peso só 50 quilos. E quando eu era moleque também eu pesava só isso. Pois bem, outras coisas. Existem coisas que agregam valor e coisas que não agregam valor. Mas existem algumas coisas que não agregam valor, mas, por enquanto, você tem que aceitar isso. Agora, existem aquelas coisas que não agregam valor, que é desperdício puro. O cliente não queria pagar. E se você não eliminar, você vai perder pela concorrência. A concorrência que usa os cursos da Voito, usa os seminários da Voito, como este, para evitar desperdício, vão estar na frente. Aqueles que não seguirem isso, vão ficar lá embaixo. E não é só a concorrência da China que vai atacar. Vai ser a própria concorrência dos brasileiros que vão estar fazendo os cursos da Voito. Você tem que ver, desde o começo até o fim de um processo, desde o pedido do cliente, até a entrega do produto ao cliente, tudo aquilo que não agrega valor. O Taichi Ono, que é o japonês, nascido na China, que inventou o tal do sistema atual de reprodução, ele falava assim, fica parado olhando onde tem desperdício. Se uma pessoa está preparando uma máquina e anda 20 metros para pegar uma chave de fenda, isso é desperdício. Não pode. Uma chave de fenda tem que estar perto. Se tiverem problema de que a pessoa rouba ou leva de um lugar e não volta, tem que amarrar na máquina. Andar 20 metros para pegar uma chave de fenda, desculpa, é desperdício, né? O que mais? Eu passei anos na minha vida como engenheiro de processos, tentando melhorar a ponta de uma broca, fazer com ponta de material especial para usinar mais rápido o material. Para usinar mais rápido. Mas eu não sabia que antes disso tinha um monte de desperdícios, como espera, como desperdícios que eu vou falar, que a gente não prestava atenção. Vocês têm que prestar atenção nos desperdícios. Depois você vai melhorar o processo. Mas antes veja os desperdícios que estão muito visíveis na sua frente. Se você coloca a palavra desperdícios no Google Imagens, vai aparecer uma foto que vai aparecer depois no PowerPoint ou PDF que vocês vão receber, que são sete desperdícios que eu vou nomear a um. Então, o primeiro desperdício qual é? O primeiro desperdício é superprodução. É produzir demais. Imagina uma pizzaria, uma sexta-feira como hoje. Faz 50 pizzas de mussarela. Você não sabe o que é que vem de pedido. Isso é desperdício. Superprodução sem saber o que o cliente quer. É um dos grandes desperdícios. Porque ele ocupa outro desperdício. O segundo desperdício é inventário. Muito estoque, muito inventário. Quer nos produtos matéria-prima, quer nos produtos que são acabados. Imagina uma sexta-feira que 80 pizzas de mussarela, pronto. Isso é desperdício. Você não sabe o que o cliente vai pedir. Então, evite o desperdício e o inventário excessivo. Olha só. O terceiro desperdício é o transporte. Transportar com empilhadeira, um transporte horizontal é desperdício. Para isso, vocês têm que comprar tratorzinho bem simples. Carrinho e carrinhos que possibilitem o transporte horizontal. Porque empilhadeira é para empilhar. Não para carregar coisas horizontais. Use a empilhadeira somente para empilhar. Outro desperdício grande é a movimentação não econômica. O que é isso? É quando você exige que uma pessoa tem que esticar o braço lá para cima para pegar uma coisa. Ou pegar uma coisa lá embaixo, agachado. No fim do dia, ele está com a coluna estragada. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Você está juntando o operador. E uma das coisas que o Lean fala é que o Lean é melhoria contínua junto com respeito ao ser humano. Principalmente o funcionário. Eu acho que vocês que são dirigentes de empresas, vocês têm que ir lá no Gemba, que é o local das coisas acontece, lá no chão da fábrica, para ver onde tem gente sendo forçada a movimentos não ergonômicos. Outro desperdício que é muito grande é a espera, é a perda de tempo, perder tempo, procurando coisas. Falta de 5S. Tem que estar tudo organizado. 5S, vocês sabem. O 8 deve ter logo, logo vai ter custo de 5S, que é simples. Mas é descartar o que não precisa, pegar remeto verde e descartar. Alguém tem lista telefônica em casa? Não tem mais. Desculpa. Segundo desperdício, segunda maneira é organizar tudo, para não perder tempo. Então, quando você faz um 5S bem feito, você não perde tempo. Você evita desperdício de ficar procurando coisas, porque não acha. Outro desperdício é qualidade ruim. Esse é um dos piores, hein? Qualidade ruim. Faz os cursos da 8 para aprender o que é 6S, o que é Lean. Olha, quando você tem que... O trabalho que dá para fazer uma peça boa, é o mesmo trabalho que dá para fazer uma peça ruim. Então, preste atenção. Evite desperdício. Verifica se não errou nada. Não adianta estar tudo organizado e entregar o produto errado para um cliente. Então, qualidade ruim que exige é trabalho, é terrível. Outro desperdício é processamento falho. O que é processamento falho? É usar uma máquina sofisticada para uma coisa que não precisava ser tão sofisticada. Por exemplo, em usinagem, usar uma retífica, tenta vez, quando poderia ser um torno. Um torno mecânico resolve, depende da tolerância. Esse é o processamento mal feito. O que mais? Agora, eu, além da Toyota, eu fui um pouco mais. Existem mais três desperdícios, que eu chamo de oitavo, nono e décimo, que são desperdícios que são muito desprezados. Desprezados não. A falta de segurança é uma coisa que, na Toyota e nas empresas japonesas, é essencial. Não adianta ter qualidade de produtividade. Se o cara machuca a mão, perde um dedo ou, pior de tudo, morre. Um acidente fatal é a pior coisa que existe. Então, a falta de segurança é uma das piores. A outra é cérebro. Usar o cérebro dos colaboradores. Vocês sabem que o ser humano tem um cérebro adulto, né? De 1,4 kg mais ou menos. E esse cérebro, todos nós, adultos, temos o mesmo hardware. Software, a formação, o estudo, pode ser diferente. Mas o brasileiro é muito criativo. Vocês sabem como o brasileiro é muito criativo? Uma vez eu estava na Praça da Sé, aqui em São Paulo, e tinha um sujeito com um barbante enfiado dentro de um bueiro. Eu, como eu sou muito curioso, falei, o que você está fazendo aí? Ele puxou o barbante na ponta do barbante e tinha um ímã. Ele estava caçando moeda que caiu e não dá para tirar. Isso não é criatividade? Claro que é criatividade. Uma outra criatividade que acho que vai dar tempo de falar. Em 1902, por aí no Rio de Janeiro, o governo, a Secretaria de Saúde, falou assim, cada rato tinha uma epidemia de doença propagada por, acho que, pior ou pouco de rato. O governo falou assim, olha, quem trouxer um rato, morto ou vivo, a gente paga dois reais de cada rato, aí começaram a receber rato, só que um cara muito esperto e inteligente começou a criar rato e rato. Aí o governo me desconfiou, caramba, se o cara está trazendo cem ratos por semana, claro que o cara é esperto. Bom, a gente não pode usar o cérebro para coisas negativas. Usar criatividade para implantar o ninho, claro que é importante. Outra falha, ou desperdício, a falta de colaboração entre as pessoas. Muitas empresas têm silos. Cada silo não conversa um com o outro. Não existe a colaboração. Pior é quando tem briga entre os departamentos, né? A empresa é uma só. Quando eu peço o pedido para uma empresa, ela tem que entregar, não importa se a produção, o PCP, se a qualidade, se a manutenção está com problema. Eu quero o produto na hora certa. Então, o décimo é a pior desperdício. E para deliminar desperdício, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer Kaizen. Kaizen é esse ideograma que na parte de cima aqui tem, essa primeira parte é self, eu mesmo. E aqui tem um par de cicote que significa. Você quer mudar o mundo? Quer. Então, você tem que mudar primeiro. Você sabe que mudar a si próprio é doloroso. É difícil a gente ter humildade de reconhecer as falhas da gente mesmo. Ninguém é perfeito, mas tem que mudar. E essa parte de baixo é por uma coisa bonita. Aqui é uma coisa bonita em cima de um altar. Kaizen. Você sabe que, graças a isso, a Toyota, olha só, isso é verdade, hein? Opa, desculpa. Se você entrar no Fortune, pelo menos em 2016 e provavelmente em 2017 e 2018, a Toyota, que é a fonte do sistema rim, lucrou mais que as duas grandes concorrentes americanas. Você vendeu menos e lucrou mais como? Evitando o desperdício. Essas coisas que eu falo. O que mais? Eu acho que o Brasil precisa eliminar desperdício. Nós temos que, as empresas brasileiras e o país inteiro tem que ver desperdício. Desperdício de comida, desperdício de tempo, desperdício de projeto mal feito. PDCA, planejar, fazer, controlar e corrigir, mal feito. Isso provoca muitas obras paradas. É dinheiro do imposto do brasileiro, do seu imposto, do meu imposto. Eu vejo muitas obras paradas. Um viaduto que não passa nada aí em cima. É desperdício. Aqui na área de São Bernardo, durante dez ou mais anos, tinha um viaduto em cima da via G, que não ligava nada, nada. Era fenómeno. Mas não ligava. Isso é desperdício. Desperdício de dinheiro público. Vocês, empresários, grandes, médios ou mesmo pequenos, vão lá no seu tempo, a queima é o local onde as coisas acontecem. Verificam onde tem desperdício. E com respeito ao ser humano. Você sabe que existe uma... Vou mostrar um exemplo bem rápido. Existe um dos autores mais profícuos em Toyota. É esse cara aqui. É o Jeffrey Key Leiker. Mas esse é o Mozeus. Ele foi na fase de 90 anos desse livro. Quem tiver, veja lá. 90 anos desse livro. Ele fala assim, olha. Ele era gerente da RH da Toyota de Georgetown, Kentucky, nos Estados Unidos. Uma das maiores fábricas da Toyota no mundo. Ele foi para o Japão no escritório. E o monitor, o tutor japonês falou assim, vem cá. Vem cá, Roseus. Você sabe o que é desperdício? Roseus falou, eu sei. É falta de qualidade. Blá, 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 blá. Não, não é só isso. Aí ele foi uma garota e falou assim, Garota, o que que você sugeriu de Kaizen na semana passada e você ganhou um prêmio? A garota puxou na veda e puxou um. Sabe o que que é isso? É um lápis. Desculpa. Um lápis que tem metade curta e metade curta. E para evitar jogar fora, você tem que evitar jogar fora isso aí. Hoje, no Brasil, a molecada pega lápis inteirinho e joga no lixo. Joga no lixo, isso é desperdício. Aí eu lembro que quando eu era pequeno, existia nos livrarias do Brasil uma coisa interessante. Olha só. É um extensor de lápis. É uma peça metálica que você pega o lápis que está curtinho, 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 enfia aqui e deixa apertadinho. Para evitar jogar fora. Melhor que aquela ideia da japonesa da torata. Então, pessoal, isso aí não existe vendendo no Brasil, não, hein? Se você quiser comprar, entra no Amazon.com e vai colocar lá. Pencil, extensor, extensor de lápis. Lá eles vendem ainda. Então, evite desperdício ao máximo. O Brasil não pode ter desperdício. Ok? Vocês vão receber um PowerPoint ou um PDF com todo esse material de maneira gráfica. Mas, olha, muita coisa que eu expliquei, que nem esse prato com comida sobrando, não mostro lá. Mas isso aqui é verdade. Vocês que são pais, olha, você tem que comer todos os grãos de arroz. É desperdício. Existe uma palavra em japonês que se chama motainai. Motainai é com dois T's. Olha só. Pouca gente sabe. Poucos consultores sabem. Motainai é isso. Evitar desperdício. Povo que passou fome, evita desperdício. Nós também precisamos. Nós também precisamos. Ok? Hiro, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Valeu. Valeu, Hiro, muito obrigado. A galera curtiu muito sua participação aqui. Então, Raimundo Dias falando assim, pô, muita vontade de passar conhecimento, fantástico. A Lili Paiva comentando, Hiroaki, o grande professor. É, cara, fantástico. A Laís da Silva, quanto conhecimento, quanta simplicidade eu ensinar. Estou amando, ficaria horas e horas ouvindo o senhor Hiroaki. Então, acho que esses comentários aqui, eles representam a gratidão que a gente fica em escutar a sua experiência e que você compartilhar conosco esses insights, né? Eu acho que fecha bem a noite de hoje porque a gente falou sobre software, uma parte mais técnica, falou sobre metodologia e você volta lá na essência da melhoria contínua, né? Trazendo todo mundo para a essência, para falar assim, pô, não adianta nada se a gente não pensar nos desperdícios básicos, né? Isso está saindo pelas nossas mãos e a gente não pensa a respeito disso. Então, é pensar simples e muito obrigado mais uma vez pela contribuição de ter você conosco aqui. Valeu! Obrigado! Valeu, Hiro! Um abraço, boa noite, bom final de semana e fica aí com a gente que amanhã tem mais, tem que ir pensando em ti aí todos os dias. Tem sim! Valeu, um abração! Tchau! Tchau!